Meu nome é Adriana Garcia Gonçalves, eu sou docente do Departamento de Psicologia, atuo nos cursos de graduação, licenciatura em Educação Especial e também no programa de pós-graduação em Educação Especial. Então, uma das áreas, que é a questão dos procedimentos de ensino em deficiência física, as pesquisas giram em torno da implementação, acompanhamento e avaliação de recursos de tecnologia assistiva, principalmente para as crianças com paralisia cerebral, por conta das demandas motoras que essa criança apresenta. Então, pela dificuldade motora e de se manter em postura, muitas vezes essa criança acaba tendo um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor dela, o que vai influenciar em todo o seu processo de aprendizado, do aprendizado dessa criança. Então, a gente acaba implementando esses recursos para que esses recursos possam trazer maior autonomia e independência para essa criança com deficiência física neste contexto educacional. Então, eu dou um exemplo aqui em relação a um recurso de acesso ao computador, ele se chama RCT, é um recurso que funciona como mouse ou como teclado, então a gente muda a opção aqui, né? E aí a criança, que somente com um toque da parte do corpo que ela tem de maior funcionalidade, seja a mão, seja antebraço, então ela vai tocar na esfera e essa esfera, ao ser tocada, ela, no monitor, ela vai fazendo a varredura, por exemplo, aqui, dessas letras do alfabeto. Então, quando chegar na letra que ela quer escrever, por exemplo, a letra E, ela solta a mão da esfera e aí a letra E vai aparecer no monitor. E assim por diante, assim como também se ela toca e aí na função mouse ela consegue, né, trabalhar com as setas de direita e esquerda, para cima e para baixo, o enter, enfim, todas as funções de mouse e teclado a gente consegue ter nesse recurso de tecnologia assistiva quando a criança toca na esfera. Então, a gente sempre olha, né, quando a gente fala da tecnologia assistiva, a gente sempre olha para essa criança, suas necessidades e as suas potencialidades, aonde ela está, então, em qual ambiente o recurso vai ser utilizado e qual é a atividade que ela vai executar. Um outro tema, né, na qual eu trabalho com o ensino, pesquisa e extensão é sobre o atendimento educacional hospitalar, principalmente pensando nas práticas pedagógicas e no uso das tecnologias. Então, a criança, né, ela está nesse ambiente no qual é um ambiente bastante hostil, é um ambiente na qual ela não está habituada, né, e aí a ideia de trazer para dentro do hospital uma parte da vida dessa criança e principalmente pensando nas especificidades deste ambiente, trabalhando, né, com as vivências que ela tem lá dentro do hospital e o quanto essas vivências podem ser significativas e a gente aliar ao conhecimento, né, para essa criança. Um aluno, né, do IFISP, que foi o trabalho de conclusão de curso dele, ele desenvolveu um aplicativo para tablet e celular pensando de como que a criança podia organizar essa rotina dela. Então, a criança hospitalizada, às vezes, ela perde um pouco esse contexto do ontem, do hoje e do depois, né, até por conta de estar nesse ambiente mais fechado. Então, ela pode pensar em dias passados que já foram criados e aí ele armazena os dias de que ela, né, os dias que ela ficou hospitalizada, ela pode olhar para o dia em que o que aconteceu no período da manhã, então, o que ela comeu, se a enfermeira ou se o médico foi fazer a visita, se ela recebeu a visita de alguém, né. Então, a gente tem trabalhado muito com o tablet por conta de ser acessível, a gente pode levar até os leitos, né, pensando em atividades pedagógicas e algumas atividades também lúdicas, recreativas, no qual essa criança tem a possibilidade de trabalhar, né, com a tecnologia, né, aliando, então, a questão do lúdico e a questão da escolarização, né, e do seu aprendizado efetivo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma